Oi, eu sou Isabela, agente comunitário de saúde do Poço do Retiro e eu vim aqui para falar um pouco sobre como é meu dia a dia. Meu trabalho reveza em trabalho, serviço interno e serviço na rua onde eu tenho que realizar visitas para as pessoas já cadastradas e tentar cadastrar novas famílias para que eu possa estabelecer o vínculo da unidade básica com a comunidade. A atenção primária à saúde, ela conta com a gente para viabilizar o acesso do paciente a exames, consultas, orientações para diversas áreas da saúde e que nós temos disponíveis nos nossos serviços. O agente comunitário, ele oxigena as informações na comunidade. Tem muitas famílias que não sabem que eles têm direito, que eles têm suporte da unidade básica de saúde no acesso a serviços de visitas domiciliares, coletas domiciliares, a visita do médico de saúde da família para as pessoas acamadas, seja idoso ou não. Nós somos muito mais do que o colete do SUS batendo a porta. Enquanto agente de saúde, a gente estabelece vínculos de amizade, se emociona. Ela preocupa muito, às vezes passa até do horário dela, a gente fica conversando, me manda mensagem, áudio, perguntando que horas que eu estou em casa, para ela poder entregar o papel da consulta, talvez, às vezes, até no outro dia. E ela vem, preocupa com minhas filhas, sempre está atenta, me falando que qualquer coisa que eu precisar, que eu posso contar com ela. Ser agente comunitário de saúde, para mim, é ter um olhar cuidadoso com as famílias da população que eu acompanho. Se aquela comunidade possui pessoas com vulnerabilidade social, se tem algumas crianças que precisam de uma atenção maior para o seu desenvolvimento, dar um cuidado para as mulheres que, às vezes, possam estar em uma situação de agressão, porque a gente encontra isso pelo caminho. Às vezes, a Isabela manda mensagem para mim, como é que está, Nete? Já acabou? Sua medicação tem dia? Não esquece, não. Você não pode ficar sem ela. Tem tudo isso, né? A gente, para fazer o nosso trabalho, precisa que vocês me deem espaço para estar dentro das suas casas, para confiar que toda a informação prestada vai ser guardada no sigilo, porque a gente tem um perfil profissional. Fomos treinados e capacitados para entrar na comunidade e estabelecer o vínculo com a população. Então, quando vocês virem uma pessoa assim como eu, usando o colete, identificada, batendo a sua porta, recebam. A população só tem a ganhar. E nós vamos fazendo esse trabalho e nos aprimorando para que nosso serviço na casa de vocês seja prestado da melhor maneira possível.